Quando cercar o inimigo, deixa uma saída pra ele Caso contrário, ele lutará até a morte, tá ligado? TFV Faz armas, munições, diversos calibre Faz o estrago quando uma 9mm te atinge Colt, rifle, pistola, bloc Um tiro na cabeça, massa se fala e que explode 762, para pau, é muita treta Atravessou-se pessoas colocadas em fileiras Pistola, 45, carregada, vários prendes Na mão de qualquer um, otário, fica valente Mina terrestre, camuflado embaixo da terra Explode, mutilando o corpo, deixando sequelas Minha mãe é mini-uso e meu pai é pistola Um tiro de 40 vai deixar sua cara torta Puxa o cão, perto o gatilho, esvazia o tambor Seis tiros, recarregavam, pulsa o mofo, descriou Colete, a prova de bala, nível 3, não adianta E as facas do rambo, degolam sua garganta Mês bala, faz um zoom na sua direção Quando assentam, faz o estrago, deixando corpos no chão Mês bala, quando atinge, é sem pena e sem perdão Mas o mano fudido, a sete palmos do chão Mês bala, faz um zoom na sua direção Quando assenta, faz o estrago, deixando corpos no chão Mês bala, quando atinge, é sem pena e sem perdão Mas o mano fudido, a sete palmos do chão O contrabando de arma que abastece as favelas Metralhadora, ponto 50, armamento de guerra AK-47, o galão Shinikov, excluí meus inimigos No livro da morte, tem um fetiche por armas Meninos e HK, vou explodir o primeiro puto que tentar me roubar Polícia anda, mano, candido anda Marro, sou um cidadão de bem, também quero andar Marro, a KFN-57 já me deixa feliz Ladrão pensar duas vezes, e me deu o nariz Pampo em militares, 14 doce de repetição Tiro bem no meio do pedra, temaram um barça do chão G3-M16, granada pra detonar Metralhador anti-aérea, faz brindador recuar Mais de 500 bilhões de armas em circulação Pra cada 11 pessoas, armar de fogo na mão Mais bala, faz um zoom, na sua direção Quando acerta, faz os tragos, deixando corpos no chão Mais bala, quando atinge, é sem pênis e perdão Mas o mano fudido, a sete palmos do chão Mais bala, faz um zoom, na sua direção Quando acerta, faz os tragos, deixando corpos no chão Mais bala, quando atinge, é sem pênis e perdão Mais o mano fudido, a sete palmos do chão É isso aí É baixada Fluminense, negão Conexão, Zona Norte Daquele jeito Todos podem ver as táticas de minhas conquistas Marinha consegue definir a estratégia que gerou a minha vitória Agora, agora, agora